Equação da Vida, Raimundo Ferreira Inácio Escolhas, mais protagonismo, mais enfrentamento das adversidades nos levam à felicidade Me conhecer e saber que a felicidade nasce em mim me leva a ter consciência que a felicidade está ao longo do caminho e não na chegada Me faz ver com os meus olhos o caminho a ser percorrido que deve ser construído pelos meus desejos através de metas claras Após ter as necessidades básicas atendidas e as metas claras devo dar o primeiro passo e aí construir a felicidade à medida que caminho E isto pode ser comprovado pelas pesquisas do Dr. Felicidade, professor de Harvard Não existem caminhos curtos para a felicidade A felicidade não depende de conquista e dinheiro além do necessário para a nossa sobrevivência como alimentação e abrigo O dinheiro não contribui para a nossa felicidade O que contribui? Relacionamento, tempo que passamos com as pessoas que queremos e nos querem bem encontrar um significado no que fazemos expressar gratidão regularmente, fazer exercício e meditar O primeiro passo para atingir a felicidade é aceitar a infelicidade A felicidade não é um sentimento constante Saber que conviver com os demais sentimentos é uma prova de estar vivo E os sentimentos ruins só são eliminados após serem aceitos Caso isso não aconteça, ele se fortalece É muito difícil ser feliz sem um componente espiritual O qual necessariamente não é uma religião Para sermos felizes temos que encontrar significado e propósito E cabe a nós decidir de onde ele nascerá Pode ser da religião, pode ser do trabalho, pode ser de nossas relações Outro elemento que contribui para a felicidade é a comunidade A gratidão também sempre irá contribuir para a felicidade A felicidade depende de nossas escolhas do dia a dia Como no que trabalhar, com quem se relacionar Essas são as grandes escolhas Mas as pequenas também são importantes Como a forma de sentar, de respirar, de sorrir Meditar de 15 minutos a 1 hora por dia Muda a forma do cérebro funcionar e pode te tornar mais feliz As pessoas mais velhas ficam mais felizes Principalmente porque ganham mais aceitação E também não podemos esquecer que um amigo real é mais importante que mil virtuais Escolhas iniciais Ser amigo da felicidade Saber que felicidade é diferente de euforia Saber que felicidade é caminho E aí se tornar protagonista Já que ela começa em mim Ao me tornar protagonista Deixo de reclamar Já que tenho consciência que nem o meu melhor amigo Nem o meu maior inimigo São responsáveis pela minha felicidade Ela tem que nascer dentro de mim Mesmo sabendo que ela não é contínua Devo ter energia para iniciar a sua construção Deixando de lado a sua busca e enfrentando todas as adversidades Primeira adversidade é ser eliminada O gerúndio Estou tentando Estou esperando Segunda adversidade é ser eliminada Conquista pela sorte Pelo acaso Devo ter consciência que eu conquisto pela luta E ao eliminar as adversidades Afinal, é na escuridão que quem tem luz se destaca Raimundo Ferreira Inácio Raimundo Ferreira Inácio Obrigado.